A República está pedindo mais prazo, mais 15 dias para discutirem os termos dos valores, fazer mais uma última tentativa de negociação. O presidente da Féria do Norte me questionou agora há pouco qual era a minha opinião, já que o Goulart, que é o presidente da frente, já posicionou que queria votar a qualquer maneira. Eu entendo que esta casa precisa ser negociada exaustivamente até o último momento. Se a Féria do Banco Central entrou no processo, estava fora, e a Caixa Econômica, que é a que dá a concessão, a permissão para o exotério, precisa de mais 15 dias, eu entendo que temos que ir à exaustão da negociação. Porque se votar na marra, corre o risco de vento, corre o risco da própria Caixa Econômica fazer retaliações com a própria Lotérico, então nós temos um terreno delicado. Isso aqui não é uma negociação de empresas privadas, é uma permissão do setor público com um órgão público que envolve um entendimento muito maior. Por isso que tem que tomar um pouco de cautela, a pressa pode ser inimiga de um acerto muito bom que a gente pode fazer. Ok? Um abraço.